E ae K2ZS, solta essa porra caralho, muita putaria porra, é com ele mesmo, K2ZS caralho Ela perde a linha com a Glock de roupa, ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome, tá cansada de fuder, me chamando de The Wap Ela perde a linha com a Glock de roupa, ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome, tá cansada de fuder, me chamando de The Wap Sustenta, sustenta, sustenta no palco de fome Sustenta, sustenta, sustenta no palco de fome Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula Eita caralho, ela fica piscando com a tia Karahula